O Brasil tem mais de 900 mil famílias em assentamentos da reforma agrária e agora os assentados vão ter acesso a novas linhas de crédito para reformar ou construir moradias. 10 mil famílias devem ser atendidas. São 340 milhões de reais já disponíveis para a contratação. Há 20 anos, a Alvenise recebeu um pedaço de terra em Água Fria, Goiás, pela reforma agrária. Hoje, a assentada produz hortaliças e cria peixes e gado de leite. Ela está animada com a possibilidade de conseguir crédito para reformar a casa em que vive com o marido e os dois filhos. Isso é muito bom. A gente precisa muito e vai nos ajudar bastante. O novo crédito habitacional lançado pelo INCRA prevê duas modalidades. Na habitacional, os recursos serão de até 34 mil reais por assentado para compra de materiais de construção e pagamento de serviços de engenharia e mão de obra. Já o crédito reforma habitacional, que será de até 17 mil reais por beneficiário, é para recuperação e ampliação de moradia já existente nos assentamentos. Esses 34 mil para a construção pode ser pouco, mas na sua mão vai fazer a diferença, porque ele vai administrar essa construção. Esses 17 mil para a reforma também farão grande diferença. A expectativa do governo é que sejam assinados até 10 mil contratos de crédito com os assentados. Para isso, já estão disponíveis 340 milhões de reais. E uma das novidades do programa é que os recursos serão depositados diretamente na conta do próprio assentado, que poderá movimentar o valor com um cartão magnético. As contas são abertas no nome do assentado. Ele recebe um cartão para que ele movimente esse recurso. Ele escolhe os profissionais habilitados para executar o projeto. Ele escolhe a planta e a forma de construção ou reforma de sua moradia. E o governo também pretende instalar um sistema de captação de água em 4.500 escolas rurais localizadas nos assentamentos. Nessas 4.500 escolas, as crianças não têm água para beber. É algo absolutamente inaceitável.